Bom dia, bom dia amigos internautas, nesta manhã, amanhã, terça-feira, o último dia do mês de agosto, hoje é dia 31 de agosto de 2021. Nós estamos aqui na nossa Lagoa Maior, coisa linda, coisa maravilhosa, mas nós estamos mostrando para você, amigo internauta, a Nova Max Comunicação, 99894-9875, a Nova Max. Nova Max Comunicação, bom dia Cardoso, Nova Max Comunicação, em frente à Lagoa Maior, outdoor, plotagem, envelopamento de veículos, todos em policarbonato, Nova Max Comunicação, hoje é nosso parceiro, 9894-9875. Beleza, são 58 vagas de emprego, bom dia para os internautas da Web Favorita, Translagoas no Ar e Castilha Notícia, e bom dia também para nosso povão lá de Selvíria. Previsão do tempo para hoje, nas três cidades não há previsão de chuva, deixa eu ver, um dia você vai errar, viu, Neto? Um dia você vai errar, hein? Não sobe, infelizmente não sobe. 17 a mínima, a máxima 32. Santo do dia, hoje é dia de São Raimundo Nonato, veja o vídeo e conheça a história deste santo. Hoje é dia do nutricionista, essa data visa, assim, homenagear o profissional responsável por planejar programa de alimentação para as pessoas, além de preparar dietas específicas para ajudar a melhorar a qualidade de vida e a saúde de seus pacientes. Estado. Trabalhador morreu sugado enquanto consertava a máquina em frigorífico. Não desligaram a máquina, não. É uma notícia muito triste isso aí, o trabalhador, no exercício da sua função, morreu sugado na máquina. Maiores informações dos três sites. Dos três sites, isso. Saúde Animal. Castromóvel iniciou ontem o atendimento na escola municipal Ramstebit em Três Lagos. Ramstebit é aquela, perto lá do Bombeiro, lá, viu? Isso. Esquilha do Bombeiro, lá. Jardim Morubi, Castromóvel. Exato. Vizinho, senhor lá. A sua exposição desde ontem, Cardoso, lá na Avenida, lá na escola Ramstebit. Avenida Finto Milha. Estão abertas as inscrições do programa, isso aqui é Estado, hein? É, auxílio financeiro, MS Cultura Cidadã, que concederá auxílio financeiro de R$ 1.800 em três parcerias iguais e sucessivas de R$ 600. Está tudo lá no site explicando como funciona, tá, gente? Beleza? Sigue. Prende homem por travo de droga e mulher por furo de energia em Três Lagos. Já fizeram uma coisa e aproveitaram a outra. Ô, Cubado, vamos. Entra aqui, vamos embora. Vamos, vamos, só bem, vamos embora, vamos. Antigamente tinha um sargento na polícia militar e quando ele chegava com a viatura em um bar, ele dizia assim, ele descia e falava assim, boa noite, gente, quem tem documento fica, quem não tem pode ir entrando. Já deixava a porta do camburão aberta. É, um castilho. Secretaria de Saúde divulgou nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Seu Víria, Prefeitura informa que no dia 8 de setembro irá realizar o cadastramento dos beneficiários da regularização fundiária do bairro Vitória e Centro. Olha que beleza. Nossa, Castilho de novo. Prefeitura, através de uma grande parceria, instala placas de sinalização para propiciar maior segurança para a população. Isso é muito importante, viu? Estado, vídeo, mostra caminhão passando por cima e matando motociclista. Cenas fortes. Caramba, que isso? O louco. O trânsito também é o vento, hein? Nossa. Castilho, creche do município se consolida como modelo de sustentabilidade. Estado, familiares procuram por mulher que desapareceu após marcar o encontro pelo Facebook. Veja a matéria e vamos ajudar. Tem gente aí que está no Facebook, conhece aí alguém lá no Norte, lá sai. Vai lá, rapaz. Que loucura. Não pode não. Que loucura. Olha lá, seu Víria, Prefeito José Fernando. Ô, Prefeitão, bom dia. Recebe visita o governador do Rotary Clube, distrito 4.470, o Buca. Nosso amigo Buca. Buca, nosso amigo Buca. Castilho, Prefeito Paulo Boaventura autoriza a liberação de 134 mil para a realização do programa municipal de inseminação artificial. Que maravilha, hein? Nossa Senhora. É, está tudo no site. Neto, bom dia, Neto. Bom dia, bom dia. Como é que você está, meu querido? Graças a Deus, bom dia. Bom dia, Treja Goas. Bom dia, bom dia. Bom dia, seu Víria. Bom dia, minha amada Castilho. Bom dia a vocês que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, último dia do mês de agosto. Está acabando o agostão hoje. 58 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, ali no centro Treja Goas, na rua Munir Tomé. Mas hoje nós falamos em nome do nosso parceiro, Nova Max Comunicação. Qual o telefone, Cardoso? É o 99894-9875. Lembrando a você que para ter a nossa visita, é só ligar nesse número aqui. É 6799238-3994. É a garantia que a sua marca vai aparecer para mais de 25 mil pessoas durante o dia. Então você quer seu nome divulgado para mais de 25 mil pessoas, entre em contato nesse número que o Cardoso falou agora. Qual o número, Cardoso? 99238-3994. Ô, meu amigo Renato, as vagas vão sair agora, viu? Deixa eu usar aqui, ó. Deixa eu usar a tecnologia aqui. Nossa, essa aqui é o nosso, como chama lá na televisão? É, é, não sei. Aquele negócio lá mesmo. Hoje, 31 de agosto, 58 vagas na Casa do Trabalhador. Nessa noite aí teve uma morte em Treja Goas, um homem de 44 anos foi morto com um tiro na cabeça. Maiores informações nos sites. Governador Azambu já decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira. Portanto, servidores públicos, nós vamos ter um feriadão de quatro dias. Sábado, domingo. Recebe pagamento amanhã e já... É, o pagamento vai ser depositado hoje na conta. Amanhã pode ir no banco, acedir, sacar seu didinho. E na segunda-feira, ponto facultativo no Estado, para servidores estaduais. Então, nós teremos sábado, domingo, segunda, terça de folga. Aleluia! Você tá nervoso com as dicas? Não, eu tô muito nervoso. Agente de pátio entrou essa vaga hoje. Agente de pátio, duas opções, duas vagas. Eu vou falar a oportunidade de emprego e no site você encontra o que precisa... Alô, meu irmão. Obrigado. O que precisa para disputar vaga, tá bom? Então, lá no site tem tudo. Agente de pátio, duas vagas, auxiliares de produção. São sete vagas. Olha que maravilha! Auxiliar de logística, duas. Auxiliar de mecânico de autos, um. Auxiliar de mecânico de roçadeira, motosserra similar. Essa vaga também não vai embora, né? Uma vaga. Consultor de vendas, uma. Costureiro industrial, nove. Nove vagas, costureiro industrial. Já nem precisa falar, porque o povo já sabe. Outra vaga que entrou hoje. Funileiro de automóveis, uma vaga. Lavador de veículos, voltou essa vaga. Duas vagas para lavador de veículos. Monitor de entretenimento, duas vagas. Motorista carreteiro, dez. Dez opções para motorista carreteiro. Motorista entregador, CNHB, trabalho dentro de as vagoas, uma vaga. Parece que essa vaga também não vai embora, não, hein? Oficial de serviço diverso, uma vaga. Operador de caixa, uma vaga. Porteiro, quatro chances. Repositor de mercadorias, olha que legal. Repositor de mercadorias, cinco vagas nessa manhã, terça-feira, na casa do trabalhador. Repositor, supervisor comercial, uma vaga. Técnico de segurança de trabalho, senhores técnicos de segurança de trabalho, duas vagas. Vendedor, duas. Visual merchandiser, uma vaga. Nessa manhã de terça-feira, 31 de agosto, abraços do dia. Abraços do dia, vai para o meu amigo, amigo particular, doutor Ailton Pereira de Freitas, do SIG, lá do setor de investigações gerais. O SIG ontem foi atrás de um menino acusado de homicídio, fez um mal. E no meio do caminho já pegou dois, carroso. Pegou um por tráfico de drogas e uma mulher roubando energia. Está tudo nos três sites, Três Ragoas no ar. Webfavorita.com, Castilho Notícia, Casa do Trabalhador, Rua Munir Tomé, número 86, centro de Três Ragoas. 3-9-2-9-19-36, 3-9-2-9-19-38. Uma abençoada terça-feira a todos. Querendo Deus, amanhã, nesse mesmo horário, voltamos com vagas de emprego e notícias para vocês. Bom dia, agora, jornalista, a Dilson Cardoso. Beleza, maravilha. Bom, opa, olha, tanta maravilha que está caindo. É o vento. Arruma aí, arruma aí, arruma aí, arruma aí. Não, não tem problema, não, não tem problema, não. Aí. Ô, meu amigo, terraplanagem aí, ó, não está na vaga de emprego. Mas é bom você dar uma ida lá no SEAT, fazer o seu cadastro e deixar lá pronto, viu? Tá. Ternaldas, bom dia!